Fala rapaziada, acabou aí Bragantino 2 Palmeiras 2, antes da gente falar do jogo, um recado rápido que o futebol é parceiro aqui da TV Alviverde, o futebol é o melhor aplicativo pra você ter no seu smartphone e acompanhar as notícias do Palmeiras desse ano com novidades, você pode acompanhar os melhores momentos tanto da série A quanto da série B dos jogos em alta qualidade no futebol, passou 5 minutinhos depois que acabou a partida, entra no futebol que os melhores momentos vão estar disponíveis lá pra você assistir de graça, beleza? Então ó, só escaneio o QR Code aí ou clica no link da descrição ou primeiro comentário fixado pra você baixar o meu futebol e ajudar obviamente a TV Alviverde, beleza? Rapaziada, tô fazendo alguns pós-jogos lá também no Avante Palestra, o link tá aqui na descrição pra quem quiser se inscrever por lá, eu não quero falar tanto do jogo nesse vídeo aqui, tá? A gente vai fazer lives aí nos próximos dias e dá pra falar mais do jogo, eu queria falar da situação porque eu acho que hoje a gente flertou com uma derrota e perder hoje seria catastrófico, eu acho que o empate já não é bom, mas perder seria catastrófico. O primeiro ponto assim, não vou fazer tempestade em copo d'água de achar que o campeonato já acabou porque o Flamengo pode se aproximar, pode se aproximar, isso não é bom, isso é um fato. O Palmeiras não vai jogando bem, isso é outro fato e outra deveria ter vencido hoje. Agora, eu não vou ser extremista a esse ponto de achar que o campeonato já desandou, não acho de fato que já tenha desandado e nem que essa fase ruim vai influenciar tanto no jogo de terça-feira, porque terça-feira é outra atmosfera, é uma outra situação, o estádio cheio, a galera empurrando e o time buscando a Libertadores, a gente sabe que esse time joga melhor na Libertadores, parece que o time funciona muito bem pra essa competição. Então, sinceramente, acredito muito em terça-feira, acredito que o título ainda é muito possível quando a gente fala de campeonato brasileiro. Agora, a gente veio de uma sequência muito difícil, enfrentando sempre o vice-líder a três rodadas seguidas, alguns jogos fora de casa e eu entendi que dentro daquele cenário os empates eram bons. A gente estava a três rodadas de distância do vice, mas hoje o Palmeiras deveria ter vencido. Hoje eu não acho que o empate é um bom resultado, porque o Flamengo dificilmente vai tropeçar contra o Ceará. O Flamengo recebe o Ceará em casa, imagino que deva vencer. E vencendo, a distância cai de três rodadas pra duas e fica só a cinco pontos. Então é um adversário perigoso pra você ter tão perto. Então, é o que eu venho falando há muito tempo, rapaziada. Nesse momento, seja Libertadores, seja Brasileiro, eu não me preocupo com performance, o que eu quero é vencer. Se hoje o Palmeiras tivesse conseguido a virada, mesmo não jogando bem, mesmo depois de um primeiro tempo ruim, eu estaria satisfeito, vocês estariam satisfeitos e nós teríamos uma rodada a menos pra levantar essa taça. Ou seja, agora, o que a gente precisa... É claro que o desempenho e vitórias, de certa forma, estão aliados, mas não são um dependente do outro. A hora de ter desempenho eu acho que já passou. O que a gente precisa agora é somar pontos, vencer, mesmo jogando mal. Eu, pelo menos, penso assim. Se você não pensa, não tem problema nenhum. É a forma como eu penso e como eu encaro essa reta final de Campeonato Brasileiro. É pontuar. Essa é a palavra de ordem. Antes de pontuar, depois de jogar bem. Pra mim, essa é a lista de prioridades. E a gente não tem conseguido fazer nenhum dos dois, né? Hoje, eu fiz um pré-jogo lá no Avante Palestra, dizendo que a vitória hoje seria importante. Quando a gente olha pro Red Bull, é um time de meio de tabela. É um time que não tava conseguindo vencer ninguém. E por pouco não nos venceu hoje. Eu acho que foi um erro de leitura ter colocado os times reservas, o time reserva. E acho que o Luan acabou salvando o erro do Abel hoje. Pode colocar esse empate aí na conta do Luan, que foi o cara responsável por buscar ou por ajudar nesse empate. Então, por que eu sou contra entrar as reservas? Primeiro, porque a gente já vem de duas semanas de descanso. Não tem acúmulo de jogos. Então, acho que poderia ter colocado os titulares mesmo pensando na terça-feira. E segundo, você não coloca titulares, você coloca reservas. As reservas não conseguem o resultado. Você tem que colocar titular pra correr atrás. Então, não é mais fácil entrar com o titular, você tentar buscar o jogo, você tentar abrir o placar e depois ir trocando. Pra mim, me parece mais lógico e mais seguro. Não foi o que o Palmeiras fez. E aí, do meio pra trás, o time até joga bem reserva. O Mike tá jogando mais que o Rocha. Luan e Kusevich, uma dupla ok também. E o Vanderlan, um bom jogador. O problema é do meio pra frente. Eu achava que Scarpa e Danilo ainda iam render mais, iam tornar o Palmeiras mais forte, mas não. O Scarpa hoje tava no modo peladeiro. O Danilo, muito mal. O Danilo, quando jogava mal, era nota 6. Hoje ele foi abaixo disso. Hoje ele errou muito, o Danilo. Meio irreconhecível ali. E quando a gente olha pro nosso ataque, cara, dali eu só consigo salvar minimamente a atuação do Tabato. O Flaco precisa de bola. A bola não chega pra ele. E o Wesley parece Space Jam. Parece que roubaram a habilidade dele. Ele esqueceu como joga futebol. Então fica difícil, né? O Palmeiras se defendia bem. O Red Bull não conseguia criar nada. A gente acabou quebrando o galho, dando várias bolas paradas perigosas ali pro Red Bull. E no segundo gol, é um erro do Danilo Kukusevich. Os dois meio que deram uma pichotada ali. A bola sobrou pro Arthur. Que resolveu, né? O Arthur tava dois meses sem marcar. Mas sempre que joga contra o Palmeiras, ele resolve. Ele joga muita bola. É um ponta diferente. A gente não tem um jogador desse no elenco. Ou se pelo menos tem, não tá nessa fase. Não tá na fase boa. Então, cara, foi um primeiro tempo ruim. A gente melhora razoavelmente no finalzinho dele. Consegue o gol que dá esperança. Volta pro segundo tempo mais disposto a buscar o empate. O empate vem no ótimo lançamento do Luan pro Merentiel. Ali o Palmeiras já tava num 4-2-4. Menino aberto na direita. Dudu na esquerda. Merentiel e Rony dentro da área. Danilo e Zé Rafael fazendo a meiuca. E depois do nosso gol, acho que faltou um pouco de força pra buscar o terceiro. O jogo ficou mais alternado. O Red Bull teve algumas chances de finalização de média distância. O Palmeiras algumas com o Dudu. Não conseguimos fazer o terceiro gol. E aí a gente dá essa trupicada, na minha opinião. Como eu falei, não acho que o campeonato já tenha ido pro brejo. Mas o Palmeiras precisava voltar a vencer o mais rápido possível. A próxima rodada é perfeita. E pensando na próxima rodada, o que eu acho como torcedor? Tudo bem. Vão falar que eu não sou médico. Não sou mesmo. Não sei qual é a condição dos jogadores. Vão falar que eu não sou treinador. Não sou mesmo. Não tô lá no dia a dia. Sou torcedor. É o meu time. Se eu não posso opinar pelo meu time, faço um vídeo aqui pra não falar merda nenhuma. Então, na minha opinião, titulares hoje, titulares terça, reservas contra o Juventude, dentro de casa. Na minha opinião, esse seria o mais lógico a ser feito. Não foi o que aconteceu. Por pouco, não perdemos. Mas, enfim. Você celebra esse ponto ou você lamenta dois pontos perdidos? Pra mim, são dois pontos perdidos. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.